Vai, 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 vai Vai depressa, vai depressa Vai depressa, com pressa, depressa, mais depressa Mais rápido do que o som Tenta ir atrás do oriço Meteu-nos neste problema Sem explicar o dilema Preços num mundo sem par Com a tempo para relaxar Não, 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 não indites Não penses, mas vai, 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 vai Na, 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 na Obrigado.